Ah então de volta Brasil de novo novamente e no mesmo dia tuais tuais em DCM Day quem diria hein aproveitar né rapaziada vamos lá continuando aqui de onde eu havia parado é o seguinte né acabamos de subir aqui falando com esse malão branco quer dizer deitamos ele no cacete né jambrolhamos ele no pau catequizamos ele no soco né amaciamos a pele dele na pancada a gente vai fazer o seguinte vai descer né e assim muita coisa ainda para ser feita por aqui né então vamos lá caralho isso olha aí ela deita geral e aí ele é muito forte velho meu Deus do céu é crono crono não frog saudades do crono a gente vai ter que voltar no tempo é que eu tipo eu dei uma parada na história entendeu porque não tiver entendendo aí o crono ele e morreu a gente tá voltando no tempo entendeu que meio que criou um um vórtex temporal e cagou um monte de coisa e só abrir uns portais e tudo mais aí o que que tá acontecendo agora eu tô junto com a galera se reuniu para dar um jeito de fazer o crono voltar eu não sei se a gente vai reviver o crono eu não sei se a gente vai fazer voltar no ponto que um crono ainda está vivo entendeu é algo desse tipo é mas enfim vamos continuando né E aí o meu ataque não funciona isso que eu não gosto também né velho é tipo ah esse inimigo aqui só funciona um ataque físico sabe a esse só magia isso eu não acho legal eu acho legal quando o inimigo ele é balanceado nos dois pontos é por exemplo ele tem bastante resistência física e só que ele toma dano físico e a magia é mais efetiva contra ele aí você fala pô eu vou apontar entendeu tipo ó faz sentido assim melhor que que é um pote zoado chato para caralho entendeu aí sim você fala ok eu aprendi mais tarde né o passo aqui ó E aí E aí não tem como passar por aqui senão e sem enfrentar esse inimigo velho E aí E aí ela é muito forte né velho a galera movie Beleza, irmão. Opa daí. That neighbor of mine loves real things almost as much as it loves you. A armadura aí, mano. Eita porra. Vem pra ele. Mano, previne contra todas as doenças, velho. Holy Jesus. Que armadura pyroletes, mano. Eu estou perplexo. Música. Música. E assim ficou pronto. Aqui não tem ninguém, né? Beleza. Ok. Bom, o cara aqui não voltou, né? Ok, já mudou a conversa de geral, estranho. Ok, do not hesitate. Não sei se preciso voltar no tempo agora, eu acho que sim, né? Eu tenho que voltar no tempo, né? Lá no passado, daí eu volto de novo. O carinha que foi construir a ponte, ele sumiu. Ele sumiu. Aí a galera vai ficar preocupadona com ele, entendeu? O verdadeiro leve traz essas histórias aí. Lossanto, mano, muito louco, né, velho? Esse rolê aí. Que pensou nisso, né? O meu ficou... Pensativo, né? My daughter... Tá, beleza. E você aqui? Ok. O que é isso? 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 O problema são esses inimigos aqui, ó, que tomam essa porra dessas magias, porque eles não aguentam, quer dizer, eles são imunes, né, a ataques físicos, aí me fode todo, velho. Agora sim, vamos lá, galera. Evitar o máximo de batalhas o possível, né, até porque esses inimigos aqui, vão fazer muita diferença quanto a nível, né. Caracolos, esse jogo é demais, hein, fala, Dagonborn. Primeira vez jogando, cara. Hum, porra do pássaro aí, munha a dano, mas o besouro gigante, não. Aí, a magia não é foda, velho, puta, como eu odeio isso. Toma, a Scylla destrói, velho. Ah, vai pra cima. Ai. Cara, eu só quero deixar a Prime Stone, agora eu fiquei com dúvida, velho. Eu transformei a Prime Stone na outra pedra lá, velho. Será que vai funfar? É aqui, né. A galera falou pra deixar aqui, ó. Placescent Stone here, yes. Pode deixar ela aí. Beleza, aí agora eu vou pro futuro e pego ela. Meu irmão. Sai daqui que eu não quero lutar com você, não. É muito inimigo bosta, velho. Ai, tem que dar a volta, velho. Toma. Meu Deus da puta, mano. Vai, Frog. O Frog é muito bonitinho, velho. Nossa, 1500. Nossa. Engaçando. Boa. Boa. Sai daqui, demônio. Sai daqui. Sai daqui. Boa. 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 Ah, porra! Vem aí, chatão, velho, esses inimigos borocas assim, opa, merda, velho, por isso que já deixam com Berserk Ring aí, regaça, filho. Vai, frog, hum, NT, dorme não, isso, tome. Agora vamos para o futuro, pam, 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 pam. Middle Ages, para as meias eras. Vamos falar com a galerinha aqui, né? E aí, beleza, gloomy sites, né, ele falou. Ok, if there's anything I can do for you, blá, blá, blá. E aqui, como é que estamos? I love to build things, beleza? Cadê aqui? Agora sim, velho, era isso que eu queria. Ele dá a pauta do vizinho dele ali, né, o cara que foi fazer a ponte e ele pedir para a gente ir buscar o cara. Isso, agora sim. Agora são duas missões em uma, mano. É como eu vou ter que de qualquer forma subir a montanha, né? Rato nojento. Cruzão, mano, esse rato também é outra pela da mãe. Sai, ela tá forte, mano. Boa, frog. Boa, frog. Isso. Ainda bem que quando a gente vem aqui para o futuro, né, subir a montanha é muito mais fácil. É, se eu acertar aqui, subir a montanha é muito mais fácil que tem... Nossa, tem muito menos inimigos, velho. É muito melhor. Você acabou conseguindo vir aqui, ó. Rapidamente. É. Só foi falar, né? Não dá dano. Com tinha mudança disso. Só estava só isso. Paz. Paz... 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 Zaz... Esse besourão também não tem como passar. Aí a gente faz a festa, filho. Isso. Acho que de repente... Ah não, a Mora é bom. Ela tem as magias de cura, né? Deixa eu olhar ela, mano. Todo mundo ataca uma vez, ela ataca duas. Olha. É louco. A gente está procurando por um cara que disse que saiu para construir uma ponte nessa montanha. Será que você viu alguém assim por aqui? Eu vi ele. Ele construiu a ponte sozinha. Ele passa por aqui. Aí ela quer falar com ele. Deixa ela passar ok. Fica ali, bichão. Deixa eu primeiro pegar a minha pedra. Hihihi. Ah, moleque. Waystone. Agora sim, filho. Duas cajadadas. Quer dizer... Dois coelhos. Quase que eu me embandalei um pouco aí. Cara, é que é foda, né? Estou precisando tirar a Mora do time. Mas é que ela tem umas magias boas, né, velho? Colocar de repente a... Eita, porra. Provos heróis, ajudem. Ajuda, ajuda. Muito obrigado. Acho que eu não aguentaria por muito tempo. Eu estive mexendo nessa ponte e tal. Mas o trabalho toma muito de um homem. Parece que eu... Eu um pouco... Descuidado e acabei caindo. Se eu apenas tivesse alguém com um pouco mais de força pra me ajudar... Seria mais rápido pra eu trabalhar. Você tem uma ideia de quem pode me ajudar? Mil perdões. Mas seria muito melhor se você pudesse fazer isso por mim. Ah, você quer que eu chame um malucão? Tá bom, velho. Eu falo com ele. Você tá aí esquisitão? E aí, irmão, ajuda. Nós temos um favor pra te pedir. Será que você não estaria a ajudar a construir a ponte? Sim, eu tento. Eu vou ajudar vocês. Ah, esse é o assistente que você falou. Não se preocupe. Ele é um pôr... Ele não é tão estranho quanto parece. Ah, entendi. O que você tá dizendo. E tudo bem. Eu forte. Então... Vamos logo. É, quer dizer... Ele falou race makes waste. Deve ser alguma expressão. Tipo, a pressa... Sei lá, faz o... Perda de tempo. É isso, meio que coisa. Primeiro de tudo... Acho que ele vai passar pra ele a... A forma com que se trabalha, né? E ele é forte mesmo, hein? Ah, você não é tão mal. Não, eu não sou tão mal. Tudo bem. Agora a gente precisa... O que foi, Nú? Tô com fome. Não consigo me mover. Preciso de comida. Oh, não sei se é o seu problema. Por favor, peço a você. Traga comida para o pobre Nú. Alguma coisa. Talvez o vilarejo consiga te ajudar, ó. Não sabe onde eu posso pegar a comida? Nover you might be. Sabe onde você pode arrumar a comida? Beleza. Eu espero com ele aqui. Caralho, mano. A foda, hein? Ah, trouxe o ajudante. A gente tem que descer a montanha pra trazer comida pro maluco. Porra, aí... Vai tirar a ação, hein, galera? Ah, é foda. Aí você fica nesse leve trás aí, velho. Você passa o dia inteiro, entendeu? É foda. Caralho, ele sobreviveu. Aí, ó. Nem precisava, né? Para... Para... Pode parar... Para... Para... o labirinto, né, velho? Salvar o jogo lá dentro é melhor, né? Passarinho! Não adianta, aí. Mortinho. Amor é a maga, né? A Marley. A Marley e eu. Ai! Sai, rato, sai. Passar uma vez sem enfrentar esse rapido, caralho. E ele é muito rápido, porque, velho, ele ataca primeiro sempre. Eu vou fazer um negócio. Nível 46. Mas, cara, ele tá muito mais forte que ela. Porque, ó, ela dá 183 e ele dá 202. E ela tá com um... Haste Helm e o Berserker Ring. Vamos ver aqui, ó. Silver Jamstone. Enemus, Spinstrike, Triple Tech. God. A gente vem nele, ó. Vem nele aqui, ó. Pronto. Vamos fazer o teste e ver aqui como que fica o bichão. Saudade do robô, mano. Ele é da hora. Ah, mano, muito bonitinho. Mas é muito melhor botar o Frog primeiro, né? Isso, ó o Frog aí, ó. Vamos, Frog. Beleza. Cadê que alguém... He's well, then. Então, that's a relief. Que bom que ele tá bem. Se você vê ele de novo... Deseja ele meus... Mano. Nossa, velho. Que isso? O cara falou, se você vê ele de novo, eu desejo meus melhores desejos. Galera, eu preciso que alguém me ajude a pegar comida, pô, no... Oh, dear. He's hungry. Well, then... Aí, ó. Hearty lunch. O cara me deu aí um... Aquele cara tem estado por aí há um bom tempo. Eu não sei se minha comida vai ser de algum uso pra ele. Mas eu espero que ele goste. Mano, e se ele não gostar também, paciência, velho. Ele que desça a montanha e... Porra. Sei lá. E se vira aí... Tranquilo, irmão. Claro que eu trago. Mesmo o frog ali fazendo ou não com a cabeça, eu vou trazer assim. Bacana, né, cara? Gostei. Aí, ó. Beleza, beleza. Sai daqui. Vamos testar agora. Vai, robô. Brilha. Brilha, meu filho. Esteus MP. Olha que filha da... Eu roubou. Caralho, roubou outro talento pra caralho, irmão. Você que pariu, bicho. Não vai dar pra deixar, não. Mesmo você sendo forte, você tá muito lento. Pode, né? Bonitinho. Não gostei, hein? O bom é que, tipo, quando a pessoa vem pro time, velho, a primeira batalha, ele já aprende um monte de magia. Frog Launcher. Aura Binho, ó. Ótimo, mano. Puta, não vai dar pra te deixar, não, ô robô. Puta, velho. Você é lento demais, irmão. Puta, merda. Ô robô, muito lento, irmão. Melhor deixar a Ayla, porque pelo menos a velocidade dela é absurda, né? Começou a batalha e ela já tá no gogó do inimigo. Então, né? Infelizmente, às vezes a gente tem que dar preferência pra velocidade em vez do dano, né? Tem que a diferença também é... Ridiculamente baixa, né? Ice 2 mesmo, né? Que o Frog agora é o primeiro, mas... Morreu geral. Para, papapam, pam, 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 porão. Toda hora subindo essa montanha, bicho. Pachuagem, pera, nem panturrilha. É foda, velho. Não é qualquer um que aguenta, não. É uma vida pesada, entendeu? Pachuagem, pera, papapam. Pachuagem, pera, papapá. Nice. Dark Bomb, velho O ataque do Magos É, só que o do Magos é bem mais forte, né? Será que vai ter algum boss por aqui? Acho que não, né? Tá bom, deixa eu salvar aqui, né? Chegando, chegando com a comida, não morro Vocês trouxeram comida? Muito obrigado Vai, irmão, come, cara Hum, gosto bom Você gostou? Foi um morador do vilarejo que fez pra você Ah, ela fez isso pra mim Eu me sinto forte agora Eu trabalhar de novo Posso pedir um favor? Favor que favorado? Não suporto mais Ele quer mais comida Old Monster have good food Velho Monstro tinha boa comida Yellow Sweet Ok, I will try to bring you some Ah, mano, que monstro, velho Mano, que old monster yellow, velho Old monster yellow Tá que pariu, velho O que que eu faço agora? Vamos recorrer aqui é o detonado, né? Não sei pra onde que vai mais não Aqui, ó Going forward Nascent stone Transformar em stone Aqui, ó Você leva um lanche pra ele Depois dá o lanche pra ele Aí ele pede uma coisa doce Dead Monster Alongside my goal Um monstro que existia muito tempo Ah, eu tenho que voltar Eu tenho que voltar agora pra pré-história É, o nome do item é Sweet Banana Que é dropado by a Death Creeper In the Great Southern Swamp Aí, eu tenho que voltar tudo, velho Aí, ó É muito rolê Às vezes você não tem tempo pra desroler tudo Mas tranquilo, né? Tranquilo Que monstro que é o Death Creeper, né? Que dropam banana E cai a dúvida E cai a dúvida Ok, aqui eu tenho que voltar no tempo, né? Aí, ó Ah, beleza Tranquilo Watch Pá-ra-pa-pa-pa-pa Ai Tchau, tchau Tchau Olha que safado, velho Mal começou a batalha Mal começou a batalha E o arrumado já Ela vai matar os dois Esse é o Dairy Rat Mano, o cara agradeceu a comida, viu? Alan Wake Alan Wake Acorda, Alan Pré-estória, né, irmão? Eu e o irmão que rolê, hein? Toda hora e vai pro futuro E vai passar de volta E fica e ajuda E pega a barulha emprestada e devolve E aí Have you sampled any of our local delicacies? I'm not feeling well Most sometimes carry food Some in the woods Or up in the mountains Senhor boy Caralho, ninguém ajuda Ninguém sabe nada, velho Aí você, hein? Tranquilo Você tá aqui, né? Pera aí Ardemonstrator Gone for good Sim Deixa eu vir aqui Encher minha vida, né? Dormi bem, irmão Muito obrigado, viu? Eu vou ser aqui embaixo Tudo na paz Ah, verdade, né? Ah Essa já é outra quest, entendeu? Hihi É o Death Creeper, né? Que dropa Vamos ver aqui Não é você, Sapo Porque o seu nome é Sapo Eita porra, mano Olha o dano Misericórdia 2k King Frog É o Sapo Rei Meu Deus do céu O cara tava parado Era só O cara falou que ele tá aqui, né? Não pode ser vocês O nome do inimigo é Death Creeper Será que são vocês aqui? Não, essa é Sapo também Puta Que pariu Deve ser lá dentro da caverna, né? Ótimo Caralho, eu deveria ter atacado com mais de duas vezes Caso ele sobreviva, né? Bom, tem outros Saps aqui Deixa eu matar esses Saps também, né? Ah, será que são esses aí, velho? Pode ser, né? Só que, sei lá Deixa um vivo Pra eu ver o nome Exile O nome dele Aqui no Dotonato Tá falando Aqui, ó Sweet Banana O nome do Founded by a Death Creeper In the Great Southern Swamp Aí, ó Porque se é banana, né, velho? São essas bananas aqui, né? Eu tenho a Sweet Banana, né? Eu não tenho a Sweet Banana O nome do inimigo é Death Creeper Será que ele tá aqui? Não pode ser que seja Não pode ser que seja Os morcegos aqui podem Black Bat Não pode ser que seja Não pode ser que seja Ah, é esse aí, ó God Caralho, Frog Achei, moleque É esse, caralho É um cara só, velho Toma Na cabeça aí, ó Aí, ó Look Smoked meat Smoked meat O nome Caracolish Wow, that was a bride Nossa, que brilho Parece que tem um caminho A frente É, eu não quero seguir Esse caminho agora Calma Vou dropar mais uma Pegar mais uma, né? Primeiro eu vou levar isso Lá pro maluco Depois eu volto aqui, entendeu? Toma Nossa, muito forte, mano Vai, galera Pô, Frog Justo você, irmão Toma Morcego do caralho Sai daqui Peguei mais uma God, mano Pegar mais uma Smoked meat, né? God, velho Pegamos logo duas, né? Tava falando que era Sweet banana No nome do bagulho, velho Entendi nada Eles devem ter mudado, né? Do Super Nintendo Pra Steam, né? Que eu tô jogando A versão da Steam, então Muito mais provável Sai daqui Sai daqui Ah, olha ele aí Tem dele aqui, mano Ah, galera Olha aí, ó É só ataca aí Vai, negado Tem que voltar mesmo Sai daí Nossa Caralho, Frog Pega leve aí, irmão Toma na cabeça 1.274 Sweet banana Ah Hey, that looks pretty good It must be what I wanted Olha aí, ó Olha aí, ó Já ia eu voltar lá De queijo Trouxa Tá vendo aí, Brasil? Como é bom? Sweet banana Bem que eu vim aqui no inventário Sweet banana, velho Sweet banana, velho 4.288 É só hoje Levar comida pro nu Filha da mãe Middle le声 Mira leis Mira leis Me rolai o oi 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 é muito tempo sem salvar tenso né E aí E aí E aí E aí E aí mas as ganhas Todo mundo aí com níveis altíssimos, né? 50, 40 e sai igual a de mano. Agora, entregando essa comida pro Nu, tem que fazer o... Ah, velho. Tem que fazer o... Tem que voltar pra pré-história. Tem que voltar pra pré-história pra explorar aquela Dark Cave lá, velho. Então, assim... Tá bom, né? Só vou entregar essa comida mesmo pro Nu aqui, tá bom? Continuaremos amanhã, provavelmente. Esse safado tava bem aqui no mato. Nossa, mano, se esse hit pegasse, ia ser God. Receba. In the name of the Lord aí, ó. Toma, mano. Nossa, muito forte. Para, pam, 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 para. Vai, Froggy, vai. Tem um inimigo novo ali, hein? Tem um inimigo novo ali. Olha, essa pedra é inimigo, hein? Não tinha ela, não. Só de olho aqui, ó. Toma. 1600, bicho. É muito dano. YEAH. E aí E aí E aí Eu trouxe hein, eu trouxe a banana. Muito obrigado, aí ó, ficou impressionado. Com essa doce comida amarela, agora eu posso trabalhar, você espera, eu construí pra uma ponte, a ponte está quase completa, graças a toda ajuda de vocês, vocês devem voltar daqui a um tempo e olhar como as coisas estão. Tranquilo irmão, tranquilidade, não tem problema não, por enquanto é isso mesmo, bom trampo aí pra vocês, dá pra não cair, tá muito alto. Vamos aqui então salvar o game, né. O jogo, ele tem um state save né, então finalizando aqui ele já, quando der load ele continuou daqui e é isso né. Hoje eu joguei pra caralho, joguei bastante aí, valeu aí Dagonborn, primeiro do seu nome. Valeu aí irmão por ter comparecido, e é isso galerinha, amanhã voltaremos, provavelmente a noite, porque amanhã a minha gera tá aí em casa, e continuaremos jogatina, pegar esses item secreto piruleta aí. Valeu e um abraço aí, tamo juntos. Uuuuuh!